Meu bem Por que que chamo você não vem? Eu lhe chamo tantas vezes E não quer me entender Venha me fazer carinho Aliviar meu sofrer Meu bem Que você tem Por que que chamo você não vem? Meu bem Que você tem Por que que chamo você não vem? Meu bem Que você tem Por que que eu chamo e você não vem? Meu bem Que você tem Por que que eu chamo e você não vem? Você é a culpada de eu viver sofrendo assim Eu lhe chamo tantas vezes e não tem pena de mim Meu bem, que você tem? Por que te chamo você não vem? Meu bem, que você tem? Por que te chamo você não vem? Por que te chamo você não vem?